Esse aqui é o grande concorrente da Starbucks na China, Luckin Coffee. Percebe que a letra copia até a letra do Facebook. Loja simples, baseado no app, você pode encomendar antes de só vir pegar aqui. 50% do que vende parece que é entrega e já está com 2 mil lojas em 30 cidades. Mas não tem expresso não, só café americano. Conceito extremamente digitalizado, compra pelo app, paga pelo app, não tem dinheiro, não tem cartão. Incrível, né? E está crescendo a velocidade muito mais rápida do que a Starbucks. E está crescendo.